Olá Deus te abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus abençoe você demais e a toda sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para renovação da mente e a busca do Espírito Santo. Deus opera grandemente nesta reunião. Nós sabemos que é necessário que aconteça renovação mental. Isso é bíblico. A nossa mente precisa ser renovada. E esse trabalho de quarta-feira ajuda demais e nos dá realmente condições para que isso aconteça. Eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais às 19h30. E em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. E domingo é dia das mães. E nós vamos dar uma benção especial em todos os nossos templos para todas as mamães. Em nome de Jesus. Deus. Olha o que diz aqui. Em 1 Samuel 17, no versículo 32, Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Olha isso aqui. Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Enquanto estava todo mundo tremendo de medo, batendo um joelho no outro, escondidos, escondidos. O exército de Israel escondido, em buracos até. Estavam escondidos com medo. Tantos com o coração abatido, desanimados, entregues àquela situação. Por quê? Porque era o que estava dentro deles. Era o espírito que estava dentro deles. Aquele espírito da covardia, o espírito do medo. É o que estava reinando ali. Na maioria. Quer dizer, no exército de Israel, na vida do rei, que era o Saúl, e do povo. Davi não olhava, ele não via no Golias o que todo mundo via. Todo mundo enxergava o Golias como algo impossível de ser vencido. Mas essa não era a visão dele. Porque o espírito que estava nele era outro. Ele não olhava para aquele problema e enxergava a mesma gravidade que todo mundo enxergava. Então, todo mundo enxergava aquilo como algo impossível. Ele não via, sim. Enquanto aquele problema fazia com que o exército de Israel, o povo, se escondesse, o povo estava com medo, o exército estava escondido, o Davi estava falando, ninguém tem que ficar com o coração abatido. Eu vou enfrentá-lo. Porque estava todo mundo com o coração abatido. Porque a visão que todo mundo tinha do Golias era de algo terrível. Algo impossível de passar, de vencer. Enfim, algo impossível. Essa era a visão. E quando eles olharam para o Golias, com aquele espírito, o espírito do medo, da covardia, eles foram intimidados, eles recuaram. Eles se entregaram, eles se abateram. Já o Davi não olhou para o Golias daquela maneira. O Davi olhou para ele como algo que ele podia vencer. Ele disse, eu posso vencer. Eu vou lutar contra ele. E você vê que tudo está na forma da gente olhar. A Bíblia diz que os nossos olhos, eles são a candeia do nosso corpo. De sorte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Vai para a escuridão. Então a maneira de você olhar para uma situação vai fazer toda a diferença. Ela faz toda a diferença. A forma que você olha para os problemas. Quando você olha para uma situação e deixa que ela te amedronte, te intimide, faça você recuar, se acovardar, você vai se entregar. Ela vai agigantar, o tamanho vai aumentar ainda mais. Se tem um tamanho, vai ficar muito maior. Porque é a maneira que você está olhando. Eu já falei aqui que uma coisa pode mudar totalmente, simplesmente numa mudança de olhar. Se você olha de um jeito e você muda o seu olhar para aquilo, você pode mudar de mais uma situação. Mudando a forma de olhar. E todo mundo via o Golias como impossível. Um problema impossível de ser vencido. Davi não via assim. Porque os demais deixaram que o espírito do medo tomasse conta. Consequentemente, eles enfraqueceram. O Davi não. Muito pelo contrário. Ele possuiu na vida dele o espírito de coragem. O espírito de fortaleza. Por isso o olhar dele para aquela situação era bem diferente do povo do exército. Entendeu? Então, eu creio que Deus está dizendo isso para você. Você não tem que ficar abatido. Com o seu coração abatido por causa desse problema. Você tem que fazer como Davi. Olhar o olhar da fé. E enfrentar. Você tem que fazer como Davi. Não olhar como a maioria. Olhou com o olhar da incredulidade. Você tem que ter o olhar da fé. Você não pode ceder aquele espírito da derrota, mas o espírito da fé. Da vitória. O espírito mais que vencedor. Esse é o espírito que tem que dominar a sua vida. O que estava dentro do Davi era maior do que qualquer outra coisa. Era maior do que o Golias. O que está dentro de nós tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Se dentro de você, você só alimenta um espírito derrotado, naturalmente você vai olhar para as coisas de uma forma impossível mesmo. Isso eu não posso vencer, aquilo eu não posso vencer, aquilo outro eu não posso vencer. Se essa for a sua maneira de olhar para as coisas, realmente você não vai nem ter força para enfrentar. Porque na tua cabeça, eu vou perder mesmo. Eu não posso vencer isso aí. Mas a verdade é que a gente pode. E Davi sabia disso. E Deus está dizendo isso para você. Deus não quer você com o coração abatido. Por causa desse filisteu. Por causa desse gigante. Ele está dizendo que você pode vencer esse problema. E que você deve lutar. Olha o que o Davi falou. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Tem um problema aí? Que é como o gigante Golias? Deus está dizendo para você. Você não deve se abater por causa disso. Você não deve ceder ao medo. Você não deve se intimidar. Deus não quer que você olhe para essa situação da maneira que você tem olhado. Ei, você pode vencer isso. Se você crer, você já venceu. Deus não te quer com esse coração abatido. Deus quer que você olhe para essa situação como Davi olhou para o Golias. Eu posso vencer. Eu vou lutar e eu vou vencer. Esse é o espírito. Entendeu? E aquela situação que estava levando tantos para o buraco, levando tantos até o exército de Israel a se esconder, foi foi a honra do Davi. Você vê que um problema, tudo está na forma da pessoa realmente olhar, encarar a situação. Para uns, aquele problema era motivo de se esconder e ficar lá humilhado. Para o outro, foi motivo de honra. porque o que fez tantos se esconderem, fez com que o Davi fosse honrado diante de toda a nação. Por quê? Porque ele não se escondeu. Porque ele não se intimidou. Porque ele não se acovardou. Porque ele não olhou da mesma maneira que os demais estavam olhando. Porque ele enfrentou. Porque ele creu que Deus era com ele e ele podia enfrentar aquela situação. Ele podia enfrentar e vencer. Ele disse, ninguém tem que ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Isso é maravilhoso. Porque aqui, aquele era o espírito que estava dentro dele. O espírito de vitória. Não de derrota. De coragem. Não de covardia. Entendeu? Ele olhou para o filisteu de uma maneira diferente. Deus quer que você olhe para esse problema de uma forma diferente. Como eu posso vencer. E eu vou enfrentar e eu vou vencer. Deus não quer você com o coração abatido. Mude o seu olhar. Enfrente. Lute. E como Davi venceu o Golias, você vai vencer o Golias da sua vida esse problema. Ele pode ser muito grande. Mas Deus está dizendo que você vai sair vitorioso. Vitoriosa. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Ana Paula, resumidamente para chegar até a última conquista. Você, como você chegou ao Ministério Mudança de Vida? Doente, com dívida, sem sonho, com raiva de ter vindo para Rio Preto. Como eu sempre brinco e falo, hoje a gente brinca no subsolo do fundo do poço. se existe. Não tinha sonho, não tinha mais nada e querendo morrer. Quando eu cheguei eu tinha 26 anos. Eu queria, para mim já deu, não queria mais nada, não queria mais trabalhar, não queria mais nada, queria morrer. Doente, né? Enfim, do jeito que eu já falei, quando eu cheguei eu falei, acho que eu nunca vou testemunhar, isso ainda para mim não. Eu acho que hoje já é, já é bastante. de lá para cá, o que mudou? Como é que está hoje a sua vida? Hoje eu estou com o meu escritório montado do jeito de arquitetura. Você é arquiteta? Você é arquiteta. Cada vez crescendo mais, é muita luta, não é fácil, para mim não é, eu sempre falo isso. A gente tem que mudar também, eu mudei muito e continuo mudando e querendo mudar. Tenho as minhas fraquezas ainda, tenho as minhas, a gente aprende que, com muita orientação, que eu sempre falo, que acho que o nosso pior inimigo é a gente mesmo, né? E eu fui crescendo, montei o escritório, já tem um ano, onde eu queria, assim, do jeito que eu queria, foi uma conquista, eu testemunhei aqui, ele está cada vez melhor, crescendo. Troquei de carro, porque eu tinha um carro que eu queria pedir para o pastor Rafael, onde para eu trocar por um velho? Não, onde para eu trocar por um zero? Troquei, estou duas vezes já, ainda não é dos meus sonhos, mas uma hora vai ser. E o que mais? Limpei meu nome, que foi no projeto, na campanha dos 52 dias, que eu falo que é um processo, desde quando eu cheguei na igreja, eu projetava essa conquista, que eu tive agora. E não vinha, porque eu acho que eu não estava preparada, tinha que passar por um processo, e aí passei, lutei bastante, não tinha como, não tinha, faltou documentos, faltou dinheiro, mas aí, o que mais? Eu nem lembro, porque a gente chega aqui nervosa, mas foi muita coisa. Qual a última conquista? Eu comprei a minha casa, agora, comprei... Olha que coisa linda, olha isso, sem sonhos, desanimada, querendo morrer, sem perspectiva, sem vontade, triste, hoje, o senhor é de tristeza ou de alegria? De alegria. Hoje, é, uma profissional realizada, exercendo, a sua profissão, com seu escritório próprio, crescendo, como ela disse, troquei de carro duas vezes, não estou no carro do meu sonho, eu também não, você também não, por mais que ele seja top, a gente sempre quer um mais. Agora, comprei a minha casa, a casa, a sua casa, dos sonhos? Mais até, porque eu queria comprar um apartamento, e aí, veio a oportunidade da casa, assim, eu fui medir uma obra, para fazer uma reforma, e isso apareceu, eu falei, eu não tenho como, comprar um apartamento está difícil, mas não comprar uma casa desse tamanho, não tem, não tem jeito, e aí, eu comecei a orar, com muita orientação, porque ninguém, na minha opinião, ninguém vem sozinho, eu não cheguei aqui sozinha, e falei, nossa, como Deus é lindo, não foi assim, pelo contrário, a gente chega, eu fui confrontada várias vezes, com muita orientação, pastora Maria, eu tenho que agradecer, porque, sozinha, eu não ia ter chegado, então, pastora Maria, pastora Rafael, eu falo, eu sempre brinco, eles têm tanta paciência comigo, e eu imagino Deus, eu acho que Deus também, e se eu não tivesse chegado até aqui, no ministério, tido toda essa orientação, a gente ouve a palavra, é difícil, às vezes a gente sai da igreja, e fala, ele não estava bom, não estava, então, a gente tem que orar mais, buscar mais, não é fácil, só que dá certo, só que dá certo, a gente tem que orar mais, a gente tem que buscar, a gente tem que pagar, só que dá certo, feliz? muito feliz, abençoado, abençoado, atenção, presidente prudente, e região, olá, Deus te abençoe, sexta-feira, eu vou estar em, presidente prudente, graças a Deus, você que é de prudente, região, eu vou estar aí, na Avenida Brasil, 999, em frente ao terminal urbano, olha, nós temos nos preparado, para, esse evento, nós temos orado, buscado a Deus, e nesta, sexta-feira, nós, cremos, que Deus, vai se manifestar, com poder, eu vou estar em, prudente, às, 19h30, na Avenida Brasil, 999, em frente ao terminal urbano, vou ungir, todas as pessoas, que vão estar, conosco, presente, na reunião, às 19h30, pegue a sua família, e venha, Deus, vai abençoar, grandemente, a todos nós, projetos semeadores, o Senhor, dá a semente, ao que semeia, o Ministério Mudança de Vida, agradece a sua ajuda, ao projeto semeadores, graças a pessoas, como você, é que este ministério, leva a mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares, distribuição de alimentos, nas comunidades carentes, calor humano, e cuidado, aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social, libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos, são assistidos, nas madrugadas, torne-se um dizimista, e ofertante fiel, plante no reino de Deus, e dê condições, ao Ministério Mudança de Vida, pregar o evangelho, transforme o seu coração, você tem muito, para oferecer, seja um mantenedor, da casa do Senhor, momento da oração, Oh Deus de Israel, neste momento, meu Senhor amado, eu oro por esta vida, que está talvez, muito abatida, preocupada, angustiada, com medo do problema, talvez chocada, abalada até, com a situação, e isso, tem desanimado ela, bateu um desânimo, um espírito de entrega, diante da situação, e o Senhor, vem com essa palavra, e diz a ela, não tem que estar, com o coração abatido, você não deve, ceder a esse abatimento, em frente, eu vou te dar vitória, eu creio que o Senhor, está dizendo a ela, isso pode ser, impossível para você, mas não é para mim, Oh meu Deus, o que é impossível, ao homem, é possível, totalmente possível, ao Senhor, e eu creio, que o Senhor, está falando, com pessoas, que estão, angustiadas, abatidas, talvez, até se escondendo, temendo demais, uma determinada situação, como tinha, aqui, meu Deus, tinha, tantos estavam, temendo Golios, e correndo, se escondendo, tremendo de medo, mas a visão, do Davi, foi outra, meu Pai, porque o olhar dele, foi da fé, o espírito, que ele alimentou, foi da coragem, a maneira, dele olhar, foi bem diferente, e, enquanto tantos, foram humilhados, humilhados, pelo Golias, ele foi, exaltado, porque, ele olhou, com o olhar da fé, e ele enfrentou, porque ele, creu, que com o Senhor, ele podia vencer, passa do teu sangue, sobre essa vida, queima ela, do alto da cabeça, a planta dos pés, e eu repreendo, esse espiritual, do abatimento, do desânimo, eu repreendo, agora, tudo que está, abatendo a vida dela, eu repreendo, agora, em nome de Jesus, esse medo, essa covardia, essa tristeza, esse desânimo, saia, em nome de Jesus, saia, agora, e eu determino, sobre a vida, dessa pessoa, toda sorte, de bênção, força, meu Deus, que ela, receba a força, que ela, olhe diferente, para essa situação, que ela, enfrente, porque o Senhor, está garantindo, vitória a ela, esse Golias, esse, esse gigante, esse problema, que, que se levantou, como Golias caiu, esse vai cair também, eu abençoo, lares e famílias, pessoas que enviaram, seus pedidos, para oração, que sejam, respondidas, socorridas, que sejam, poderosamente, abençoadas, para a glória, do teu nome, ó Deus, desperta, Senhor, meu Deus, o teu povo, a se aproximar, do Senhor, e, 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 e não recuar, e não se intimidar, mas, crer, no teu poder, de ação, eu consagro, tudo, que foi colocado, para receber a oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, ó meu Deus, e eu determino, vitórias, soluções, definições, na vida, dessa pessoa, tudo, meu Senhor amado, que ela colocou, para ser consagrado, eu abençoo, agora, para a glória, do teu nome, e o enfermo, será curado, o eu oprimido, o liberto, o que está amarrado, vai ser desamarrado, para a glória, do teu nome, em nome de Jesus, abençoa, os meus amigos, e companheiros, semeadores, pessoas, que dizimam, e ofertam, na conta, dos semeadores, e tem nos ajudado, a manter o programa, que essas vidas, sejam muito abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que tenham, com abundância, mais do que o suficiente, que sejam, colocadas, por cabeça, por cima, porque elas, têm financiado, a tua obra, desperta, mais semeadores, porque quem planta, colhe, essas pessoas, que têm sido, abençoadas, por esse programa, meu pai, mas que ainda, não se tornaram, semeadoras dele, que se torne, porque essa atitude, de fé, leva a vencer, onde esse programa, estiver chegando, que o espírito, de coragem, esteja chegando, também, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Amém, Amém, e Amém, Graças a Deus, Amém, o número, do Descrevida, é 0, operadora 11, 3296, 9449, Celso Garcia, 777, Nubrais, é onde eu fico, e onde, eu vou, estar hoje, às 19h30, com a reunião, da busca, do Espírito Santo, e renovação, da mente, em todos, os nossos templos, teremos, o mesmo trabalho, pegue a sua família, venha buscar a Deus, e Deus, vai te abençoar, grandemente, você, pode vencer isto, Deus, é com você, não, não, força, nada de desânimo, ânimo, porque, como o gigante Golias, não pôde, prevalecer, quando, o Davi, o enfrentou, esse problema, também, não vai resistir, ele vai ao chão, pode crer nisso, levanta o teu espírito, porque Deus, é com você, conte conosco, do Ministério, Mudança de Vida, nós estamos aqui, para te ajudar, e podemos, e se o Senhor Jesus, não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém, atenção, Presidente Prudente, e região, Olá, Deus te abençoe, sexta-feira, eu vou estar, em Presidente Prudente, graças a Deus, você que é de Prudente, região, eu vou estar aí, na Avenida Brasil, 999, em frente, o Terminal Urbano, Olha, nós temos nos preparado, para esse evento, nós temos orado, buscado a Deus, e nesta sexta-feira, nós cremos, que Deus vai se manifestar, com poder, eu vou estar em Prudente, às 19h30, na Avenida Brasil, 999, em frente, ao Terminal Urbano, vou ungir todas as pessoas, que vão estar conosco, presente, na reunião, às 19h30, pegue a sua família, e venha, Deus vai abençoar, grandemente, a todos nós, Projeto Semeadores, o Senhor, dá a semente, ao que semeia, o Ministério Mudança de Vida, agradece a sua ajuda, ao Projeto Semeadores, graças a pessoas, como você, é que este Ministério, leva a mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares, distribuição de alimentos, nas comunidades carentes, calor humano, e cuidado aos velhinhos, e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social, e libertação, mendigos, e moradores de rua, casas noturnas, redutos, e becos, são assistidos, nas madrugadas, torne-se um dizimista, e ofertante fiel, plante no reino de Deus, e dê condições, ao Ministério Mudança de Vida, pregar o Evangelho, transforme o seu coração, você tem muito, para oferecer, seja um mantenedor, da casa do Senhor. Amém.